Com vocês, Michael Rocha aqui do canal Motomai Aqui já vamos entrar na playlist aí, achei pela pista Da Master Ride Aí pessoal, o que eu achei pela pista? Sendo que eu estou aqui com o proprietário Abordei ele aqui, próximo ao JL Motors em Nova Iguaçu E pra perguntar pra ele sobre a opinião dele sobre a moto O que ele tá achando, quanto tempo ele tá com a moto Eu não sei nada ainda, não conheço ele direito Mas vamos conhecer agora juntos, qual é o teu nome? Luiz Carlos Luiz Carlos, primeiramente, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus Quanto tempo você tá com essa moto? Tem, dia 22 de outubro, fez um mês Um mês e alguns dias, né? E por que você pegou essa moto? É que eu gosto de estilo custom Ela vem completinha e o valor de mercado dela tá abaixo das outras E aí eu me interessei nela Legal Agora, queria te dizer Essa moto tá sendo bem procurada Eu fui um dos primeiros aqui da loja da JL Motors em Nova Iguaçu Eu vim a semana toda perturbando o Thiago E aí Thiago, a moto, a moto Aí no sábado eu até fiquei de castigo aqui Aí chegou essa azul e uma preta Eu falei, azul é minha Mas a procura tá grande sim Legal, agora o que que você pilotando nesse um mês Ela, vamos dar a volta aqui O que que você pilotando um mês acha dela em relação à qualidade? Ponto positivo? Claro, o consumo eu fiz 47 com litro, tava fazendo É... Estilo de pilotagem também, gostei A pedaleira de trocar marcha, né? O pé do freio, também gostei Aí pessoal, o pé do freio Aqui a marcha Olha como é que ela é bem diferenciada, ó Bem diferenciada Esse mata cachorro já veio nela, né? Esse spoiler já veio nela Olha o outro lado aqui, ó A questão do freio Ele é adiantado, ó O estilo top, né, cara? É, a roxão de bola Ela foi completinha, como eu falei Não precisa fazer nada É só rodar Botar gasolina e rodar Maneiro Agora vamos falar uma parte polêmica Você tem alguma crítica? Algo que te incomodou? Cara, assim, algo que me incomodou Foi o respeito do freio a tambor, né, cara? Que poderia ser o freio a de chuva Entendeu? O freio a tambor, ele, assim O primo, meu sobrinho, tinha uma moto E a dele ia disco nas duas Eu percebi que com a disco É, freio é mais rápido Para mais rápido E esse como é que tambor Ele demora mais um pouquinho a parar Mas fora disso, a moto 100% Show de bola Já tá com mais de mil quilômetros já Graças a Deus Fui gostada com ela? Já, com Petrópolis, Teresópolis Subida vai de boa? Com garupa? Não, fui sozinho Com garupa ainda não fui, ainda não Mas tranquilona É, o máximo que eu Como tava maciando O máximo que eu dei nela Foi sem Ficava maciando Então eu não pude esticar muito Agora a gente tá aí Pra ir pra Cabo Free Lá com o Motoclube Que eu frequento Então a gente tá aí Pra ir pra Cabo Free Aí que eu vou fazer o teste Pra ver quanto é que vai dar na pista Entendeu? Show de bola Trepidação, trepidação, conforto Não, é trepida Não, é trepida pra mar não Trepida, é um motor silencioso E aquilo, né, cara? É uma moto custa, né? Assim, quem comprar uma moto Essa não tá esperando que vai andar 200 por hora É uma moto que você andaria 100, 110 Curtir na paisagem Curtir no rolé, entendeu? Muito legal E essas laterais aqui Que você já chegou a usar? Ela... Ah, pô Quer ver aí, fazer uma olhadinha? Tem minha capa de chuva de um lado Aí, pessoal Exclusividade aqui no canal Motobay Opinião de proprietário Aí A capa de chuva E ali do outro lado eu levo um monte Minha carteira Documento É a mesma chave do... Isso, da ignição Isso aí Muito top Muito top Tem como a gente dar uma ligada nela? Tem Aí, o painel é muito show, hein? É, pô Diferenciado Aí, ó Ligando aqui Injeção eletrônica Injetada Tem que apertar a embreagem Senão ela não liga Aí, pessoal Maneiro, hein? Muito maneiro, hein? Tem alguma ressalva? Você indica a moto? Indico, pô Indico sim A moto Indica pro pessoal da JL Moto Atendimento, pô Não é 100 É 1000% Pessoal muito dentifina Aqui, gente boa pra caramba Legal, legal É muito bom quando você Que já é um proprietário Você já anda na moto Reconhece a qualidade do produto Do atendimento A gente vê que não é papo de vendedor, né? Não, não Não é papo de vendedor, não Você realmente está com o produto na mão Você sabe exatamente como que ele está funcionando Eu estou usando Eu uso ela todo dia Em relação à altura do guidão Tudo tranquilo? Tudo tranquilo Você consegue ver ali o painel de bom Velocímetro de bom Não atrapalha em nada Então A gente tem vontade dela Show de bola Muito legal Então pessoal Esse foi o vídeo Aquela opinião básica Aquela olhada básica sobre a moto Pra vocês terem uma ideia É... Se você quiser fazer alguma pergunta aí na descrição Pode fazer Ele já é inscrito no canal Se ele estiver lá Ele vai responder também Tá bom, pessoal? Agora pra gente não perder o costume Dá aquela acelerada aí Pra gente poder ouvir o barulhinho desse motor Aí, ó Aí, ó Super silenciosa Super silenciosa Aí, lá, moleque Valeu, pessoal Se inscreve aí no canal E... Bora lá Tchau, tchau Tchau